Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui a colocação da película de vidro nesse celular da Samsung, é o J5 Prime. Essa película de vidro aqui, eu comprei ela na China, no site do AliExpress, eu vou estar deixando o link na descrição. Vocês podem ver, ela veio muito bem embalada. Às vezes você pode pensar que como vem da China, frete muito longe, muita distância, perigoso quebrar. Mas ela veio embalada num isopor, uma caixinha aqui, que ela veio super bem protegida. Ela veio aqui, ó. Vocês podem comprar tranquilo, que ela vem protegida e não tem risco não. E eu vou estar fazendo a colocação da película de vidro aqui no aparelho. Esse aparelho, ele tá com a película aqui, que na verdade é só aquele plástico de quando você compra o aparelho. Minha esposa não tinha nem tirado isso ainda, pra aguardar a película de vidro chegar, né? Junto com a película de vidro, vem esses dois paninhos aqui. Pra você limpar a tela antes de estar aplicando a película. A impressão é que essa película tá pequena. Mas o aparelho tem um leve arredondamento aqui no vidro, na lateral, talvez seja por isso. Talvez ela venha só até aqui mesmo. Tá faltando uma lateral aqui, ó. Não sei se está certo não. Mas vamos aplicar assim mesmo. Então a gente abre aqui, ó, um paninho com álcool aqui, pra você poder estar limpando a tela. Tem que esfregar bem mesmo. Esse aqui, ele vem com álcool e o outro é pra secar a tela. E esse é bem seco, ó. É pra poder secar e tirar qualquer que seja poeirinha que tenha por aqui na tela. Tá perfeito, lisinho, lisinho. Agora a gente remove esse plástico aqui. Que é uma película da película, né? Pra proteger aqui a parte onde ela vai grudar. Vamos, posiciona bem aqui. E ela praticamente gruda sozinha. Você só tem que confirmar aqui a cola passando aquele paninho seco. Ele tá pegando aqui já, ó. Pegando o toque normal. Então é isso, galera. O procedimento é muito simples. Era só pra estar mostrando pra quem tem dúvida e tá indicando onde vocês podem estar encontrando a película. E se gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí